Olá Centonauta, eu sou o Marcos do canal Centonauta e esse vídeo aqui tem o objetivo de responder uma pergunta de um inscrito, que ele fez uma pergunta bem interessante no caso de navios, ele me perguntou por que o comandante tem que afundar junto com o navio no caso do navio ir para o fundo, bom eu respondi a ele em áudio, mas eu resolvi fazer esse vídeo para ficar, aproveitar o incêndio e explicar para todos vocês o que existe de mito, de mistificação nessa notícia, não existe nenhuma lei que diga que o comandante tem que afundar junto com o navio, querem saber qual é a lei correta? Vem comigo Centonauta, vem para a bordo, bora! A lei é a seguinte, o comandante ele tem que ser o último a sair do navio em caso de abandono, por que? É simples, é simples demais, o comandante ele é o responsável por qualquer faina de emergência, faina, olha uma palavra aqui marítima, faina é qualquer trabalho, tá bom? Faina ou faxina? Faxina é mais usado para termos assim de bater ferrugem, pinturas, limpezas, é mais usado como faxina, mas faina pode ser muita coisa em termos de trabalho, pode ser consertar uma peça, pode ser um trabalho mais apurado, um trabalho na praça de máquina mais rigoroso, um conserto de algum equipamento, tudo isso são fainas. Faxina é um termo mais, de um trabalho um pouco mais grosseiro, mas são bem parecidos, são quase idênticos com os dois significados, tá? No caso do comandante, em todo sinistro, o que é um sinistro a bordo? São situações de emergência, são colisões, são abandonos, são incêndios, são vários tipos de acontecimentos que podem ocorrer a bordo, que nós chamamos de sinistros, tá? São esses tipos de acidentes que podem ocorrer. E no caso de haver a necessidade de abandonar o navio, já que não há outra opção, que a gente vai perder o navio de qualquer maneira e a nossa vida está em risco, somente o comandante pode dar essa ordem e ele dá a ordem, abandonar o navio. Atenção à tripulação, abandonar o navio. Então o que acontece? Ele tem que ser o último a sair de bordo porque ele fica coordenando. São várias equipes, tem uma equipe que vai cuidar dos extintores de incêndio, tem uma equipe que vai cuidar, no caso, se for uma colisão, de fazer as sondagens para descobrir, para ver nos tanques se tem algum vazamento, se está entrando água dentro do navio, para controlar o calado, ver se o navio está adernando. São várias equipes, tem o pessoal da Praça de Máquinas que está lá conferindo se entrou água em alguma parte da Praça de Máquinas. O comandante, junto com o chefe de máquinas, tem que ter a certeza de que, no caso do abandono, que todas as pessoas já saíram de dentro da Praça de Máquinas. No caso de um incêndio da Praça de Máquinas, existe um procedimento, existe um, vamos dizer, um paiol de CO2. O que é um paiol de CO2? É um compartimento com várias garrafas de CO2, das grandes, tá? E esse compartimento, ele dispara o CO2 para a Praça de Máquinas para apagar o fogo. Então eles têm que ter certeza de que todo mundo já saiu lá de dentro. Porque se você inundar a Praça de Máquinas de CO2 com alguém lá dentro, essa pessoa vai morrer. Então o comandante tem que estar à frente de qualquer faina de sinistro, qualquer faina de emergência. Por isso ele tem que ser o último a sair. Isso é lei internacional da IMO, do Solas, que eu já citei aqui em outros vídeos. É só procurar nas minhas playlists de navegação, tá? Então, lembrando, não existe nenhuma lei que diga que o comandante tem que afundar com o navio. Aí vocês vão me perguntar, ah, e o Titanic? O Titanic foi outra história. O Titanic foi o peso na consciência dele, foi o peso, o tamanho da responsabilidade que ele iria enfrentar quando saísse dali. Existem histórias, né? Lendas, eu não tenho como comprovar isso para vocês, eu não tenho evidências concretas disso, de que esse comandante teria tido avisos pela radiotelegrafia de que havia um iceberg nas proximidades e ele teria ignorado esse aviso. Eu não posso comprovar isso, eu não tenho evidências disso, ou seja, eu não posso afirmar que isso seja verídico. Mas, de qualquer maneira, sabe-se que o comandante afundou junto com o navio. O que a gente pode especular, nós não estamos dentro da cabeça dele, nós não estávamos lá, a gente não sabe o que se passou na cabeça dele, mas ele se recusou a ir para os botes salva-vidas. Ele preferiu afundar com o navio. Na minha opinião, foi o peso da responsabilidade e da consciência dele. Essa é a minha opinião, gente. Então, o que existe de lei? O comandante é o último a sair de bordo. Não é igual o comandante Schittini do Costa Concordia, que foi o primeiro a sair de bordo e recebeu a célebre, ficou famosa a ordem da guarda costeira italiana, vada a bordo, ou seja, vá para bordo. E eu vou confirmar isso para vocês, mas parece que ele pegou 20 anos de cadeia depois disso, né? Aqui no Brasil, se acontecesse isso, se um comandante fizesse isso, ele nunca mais seria comandante na vida dele. Lá na Itália, eu não conheço bem como é que são as leis da marinha mercante de lá. Bom, essa lei de que o comandante tem que ser o último a sair de bordo, é tanto na marinha de guerra, como na marinha mercante, como nos cruzeiros marítimos, nos navios de passageiros. Principalmente nos navios de passageiros. Aí, então, é que ele tem que ser o último mesmo. Tá bom? Não vamos entrar em detalhes se realmente acontece ou não. Eu estou citando para vocês apenas desmistificando a pergunta que o amigo fez, tá? Que o comandante tem que afundar junto com o navio, senão existe. Como eu falei, eu vou repetir, o que existe é? O comandante tem que ser o último a sair de bordo. Por quê? Porque ele que coordena toda a faena de emergência. Todas as equipes de emergência são coordenadas pelo comandante. Depois que tiver tudo resolvido, tudo sob controle, mais ninguém lá na praça de máquinas, e todo mundo tiver já com tudo controlado, aí sim, ele começa a pegar o diário de bordo, começa a reunir. Ele, aliás, junto com o primeiro oficial de náutica, ele tem que mandar as mensagens, tem que disparar as mensagens de socorro. Comandante, auxiliado pelo primeiro oficial de náutica, porque tem uma tabela a bordo, dizendo qual é a função de cada tripulante, de cada um dos tripulantes, numa situação de emergência, numa faena de emergência, num sinistro. Certo? E todo mundo tem que estar treinado, nós temos treinamentos que são obrigatórios, esses treinamentos são registrados, com fotos, como evidências, e são apresentados em cada vistoria. Vocês fazem treinamentos? Cadê as evidências dos treinamentos? A gente tem que apresentar, senão o navio é multado. Sério? Certo, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido que o comandante não é obrigado a afundar junto com o navio. Isso não existe. O que existe é que ele tem que ser o último a sair de bordo, porque ele controla a faena. Então, ele tem que estar a bordo para poder controlar essa faena. Normalmente, ele fica no passo a disso e vai descendo de acordo como a do afaina for se completando até que ele ocupe o lugar dele no bote salva-vida, que ele tem o direito, sim, de sobreviver também ao sinistro. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria explicar para você, Sintanol, que me fez a pergunta. E muito obrigado pela sugestão do vídeo. Esse tema é um pouco cruel, um pouco chato, mas eu resolvi fazer. Tá bom? Então, um abraço. Deixem o like. Mais uma vez eu digo, eu me orgulho de pertencer à família da resistência científica. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!